Fala galera bacana! Bom, neste vídeo eu vou te ensinar a como criar logos com letras do nome. Neste caso, nós temos aqui o nome Amanda, onde eu desenvolvi um símbolo com todas essas letras. Eu vou mostrar para você como eu pensei para chegar a esse resultado aqui. Primeiro, você vai escrever o nome todo em uma folha e aí você vai desenhar primeiro uma letra. Seja a letra A, seja a letra M, a letra N ou a letra D. Neste caso, eu optei por começar pela letra D. Então, eu fiz primeiro a letra D. Eu poderia ter dado uma outra intenção neste ícone, fazendo um D mais alto e mais fino. Mas eu optei por fazer um D mais gordinho. Geralmente, quando eu estou desenhando uma logo como essa, eu faço aqui um D mais gordinho e em seguida eu já faço um D mais magrinho e mais alto aqui do lado. E aí sim, eu parto para a próxima letra. Por que eu comecei pela letra D? Eu já havia começado pelo M, pelo N e o resultado não foi tão legal quanto eu esperava. O melhor resultado aqui foi esse. Então, eu resolvi trazer isso para vocês. Tanto é que eu marquei aqui o resultado final como o que eu ia trazer para o canal. E aí, eu pensei o seguinte, vamos agora colocar um risquinho aqui do lado. Eu coloquei um risquinho, era para ser apenas um detalhe, mas logo me veio a mente de puxar uma linha. Eu puxei essa linha e pensei, ficou parecendo com o A. Então, eu já vim aqui e risquei as três letras A e risquei também a letra D, que eu já havia feito. Ficou restando o M e o N. Aí, eu cortei aqui a letra A. Primeiro, eu fiz só um pontinho aqui. Aí, eu falei, não, vou puxar uma linha reta. Puxei uma linha reta e eu falei, pô, já tem várias linhas aqui. Então, eu vou puxar mais essa e essa. E aí, formou a letra M e, ao mesmo tempo, deu a intenção de uma letra N. Tá, mas não deu, Ricardo. Se eu pegar aqui e isolar essa pontinha, fica exatamente a letra N. Então, é assim que nós temos que pensar quando estamos criando, quando estamos desenvolvendo um projeto como esse, tá? Eu vou mostrar para você o que nós podemos fazer aqui para gerar uma intenção diferente. Primeiro, nós vamos desenhar no caderno. Aí, você pode desenhar em uma folha de um caderno comum. Você pode desenhar até num papel de pão, não tem problema nenhum. Depois, joga aqui dentro do coreo. Joga uma transparência para ficar mais fácil de você desenhar. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui e vai em alinharar e marcar a opção diretrizes. Marcando essa opção, nós vamos puxar uma guia para cá e uma guia para cá. Pronto, tudo certo. Chegou a hora de começar aqui a nossa vetorização. Eu venho aqui nessa linha e puxo até aqui. Após isso, vou pegar a ferramenta forma. Com o ctrl pressionado, eu vou jogar isso aqui para dentro. Depois, eu venho aqui e mudo para arredondamento. Então, arredondo aqui os cantos. Tudo certo. Pego a setinha. Vou trazer aqui uma guia para o centro, tá? Então, eu venho aqui. Centro. E aí, agora eu vou observar ali. Eu venho aqui e com a setinha para cima, eu vou chegando à posição onde eu quero. Copio esse valor e colo na caixa de baixo. Pronto. Cheguei a esse resultado. Agora, eu vou encontrar uma espessura de contorno. Venho aqui e coloco uma espessura. Achei que ficou grosso? Fino. Coloco mais. Achei que ficou grosso? Vou diminuindo até chegar a uma proporção legal. Pronto. Vou deixar aqui que é basicamente dessa. Então, eu memorizo aqui esta espessura e vou continuar a minha vetorização. Agora sim, eu vou trazer essa linha aqui. Então, eu faço exatamente essa linha. Faço a linha e já coloco 10 de espessura. Vamos agora levar isso aqui um pouco mais acima. Eu posso deixar basicamente aqui também. E aí sim, eu vou pegar esse objeto e vou dar um CTRL, SHIFT e Q convertendo ele em formas. Aí, eu pego essa guia e trago para cá. Pego essa guia e trago para cá. Após isso, vou pegar essa daqui e encostar ela na guia. E vou dar um CTRL, SHIFT e Q. Ou antes de dar um CTRL, SHIFT e Q, você pode fazer o seguinte. Como para inclinar esse objeto, essa forma vai perder a espessura. Você vai aqui voltar para a sua guia, para a sua linha. Vai dar um CTRL, C e um CTRL, V. E aí sim, você vai fazer aqui algumas linhas. Você pode trazer uma para cá, cópia e aí você faz uma outra cópia com o CTRL, R. Você vai inclinar todas as três e vai deixá-las aqui. Só que observa que não tocou aqui na linha, né? Então, para tocar na linha, você precisa aumentar aqui. Então, aumenta e depois você apara. Puxa para cá e vai ficar basicamente assim. Outro detalhe que vale você observar é a distância entre elas. Se você achou que está pouco, você pode aumentar. Então, faz aqui uma nova cópia. Traz para mais ou menos aqui. E daí você vem aqui, vamos lá. Faça uma cópia aqui com o mouse. E aí, eu faço uma segunda cópia. Seleciono. E arrasto para o lado. Aí ele bate mais ou menos assim. Você vem e dá um CTRL, SHIFT e Q, convertendo todos eles. Converteu? Tudo certo? Agora você vai fazer o quê? Você vai fazer uma aparagem. Seleciona todos os três. Dá um CTRL, G para agrupar. Pega aqui a ferramenta forma. A ferramenta retângulo e faz aqui um retângulo. Para sair logo tudo de uma vez, você pode trazer até a outra parte. A outra ponta da guia. Aí você pressiona SHIFT, seleciona as formas e faz uma interseção. Pode deletar isso aqui e isso daqui. Pronto. Já está aqui. Está vendo esse nó aqui? Você atende sempre aos nós. Você vai trazer esse nó para cá. E aí vai ficar basicamente assim. Se ainda assim o resultado não estiver satisfatório, você diz, ah, eu quero mudar, você pode fazer o seguinte. Você vai pegar apenas uma das linhas e vai chegar um pouquinho mais para fora. Ah, eu quero aqui. Aí você chega um pouquinho mais para fora. Vamos deixar nessa posição. E aí sim, você calcula aqui o próximo posicionamento. Eleta essas guias, essas linhas. E aí você vem aqui, pega no nó, tá? E traz até esse nó aqui, ó. Trouxe até esse nó, faz uma cópia com o mouse. E um CTRL R, ele vai duplicar para você. E aí você já tem esse resultado. Lembra da linha aqui do centro? Nós vamos rotacionar essa daqui fazendo uma cópia. E vamos simplesmente fazer o seguinte. Vamos pegar ela aqui, ó. Vamos trazer ela para dentro. Vamos encostar essa borda nessa borda. E vamos trazer isso aqui um pouco mais para dentro. Prontinho. Agora é só pegar uma dessas formas e fazer um corte aqui, ó. Então você vem, versus menos frente, e já fizemos o corte. Você vai pegar aqui a ferramenta retângulo. E vai abrir aqui a partir da guia, com o CTRL e SHIFT, controlando o espaçamento. Controlou o espaçamento. Traz para cá. Dá uma inclinada aqui. E aí você vem, seleciona também a linha, versus menos frente. E você vai ter esse resultado aqui. Pronto. Então você já deu a intenção aqui, mais ou menos, mostrando que pode ser um N e também pode ser um M. Você poderia colocar uma estrela aqui na ponta, uma elipse, um retângulo, o que você quiser. Mas eu acho que assim ficou bem legal. A partir daqui eu vou deletar. E eu vou pegar a ferramenta texto. Eu vou digitar aqui Amanda. E vou colocar uma fonte comum. Vamos colocar essa daqui, ó. Você pode mudar aí depois, tá? Vou diminuir o tamanho da fonte. Vamos posicionar aqui. Aumento um pouco mais. Vamos diminuir. Em seguida, venho aqui. Escolho uma fonte mais fina. Venho na formatação. Coloco o centro. Nós vamos colocar logo design. Sem especificar aqui qual segmento é. Vou diminuir. E aí sim eu posso fazer uma abertura. Ótimo. Ó, lembrando que aqui ainda você pode colocar alguns detalhes, tá? Pode colocar uma florzinha. Pode colocar, se for masculino, pode colocar um outro detalhe aqui. Aí fica a seu critério. Tá legal? Pode colocar um elipse, um textinho escrito aqui, meio que elíptico. Aí fica ao seu critério. Vamos deixar basicamente assim. Vou selecionar o ícone. Vou dar um CTRL G. Seleciono tudo e aperto a tecla C para centralizar. Centralizou? Tudo certo? Nós vamos salvar ela aqui dentro dessa pasta. Então eu vou lá dentro do código e vou fazer o seguinte. Seleciono ela, dou um CTRL SHIFT E. E aí marco a caixa aqui, apenas selecionado para ficar tudo certinho. E venho em exportar. Tomo OK. Exportei. Agora eu vou trazer ela para esse mockup. Clico duas vezes aqui para abrir o mockup. E aí eu vou fazer o seguinte. Venho aqui, pego a logo, trago para o mockup. E vou aumentar com o ALT pressionado. Aumentando, posso dar um CTRL S e vamos ver o resultado. Olha só. Vamos aumentar só mais um pouquinho. Achei que ficou muito discreto. CTRL S. Vou dar um outro CTRL S para ver aqui no do lado. Olha só o resultado. Que magnífico. Ficou muito bom. E é isso aí. Agora a partir daqui você pode estar brincando, como eu disse. Colocando algum detalhe. Retirando outro. Fazendo alguns cortes que talvez deixaria a logo muito mais interessante. Aqui foi só para que você tenha uma ideia de como é criar uma logo com as letras do seu nome. Tá bom? Diz aí depois nos comentários se você conseguiu fazer a sua logo. Se você gostou da ideia aqui. Se você modificaria algo. Se você acrescentaria ou tiraria algo. Participe aqui dos vídeos do canal. Isso é muito importante para que eu conheça de fato vocês. E compreenda. E saiba como trazer conteúdos aqui. Tá legal? No mais, um forte abraço. Deixe o seu like. O seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.